Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Hoje eu e a Tia Letícia vamos movimentar o nosso corpo na aula e vamos dançar o que, Tia Letícia? Batalha do movimento! É um desafio para vocês. Será que vocês vão conseguir mexer todo o corpinho junto com a música? Vamos tentar? Vamos lá! Os pés! É isso aí! Mexendo o corpo todos juntos! Essa é a batalha do movimento! Essa é a batalha do movimento! Mexendo as pernas sem parar o momento! Mexendo as pernas sem parar o momento! Os pés! Os pés! E agora as pernas! É isso aí! Todos dançando sem parar! Essa é a batalha do movimento! Essa é a batalha do movimento! Mexendo o bumbum sem parar o momento! Mexendo o bumbum sem parar o momento! Os pés! As pernas! E agora o bumbum! Muitos pés! Todos dançando, dançando sem parar! Essa é a batalha do movimento! Essa é a batalha do movimento! Essa é a batalha do movimento! Mexendo os braços sem parar o momento! Mexendo os braços sem parar o momento! Os pés! As pernas! O bumbum! E agora os braços! E agora os braços! Muito bem, crianças! Continuem dançando! É isso aí! Essa é a batalha do movimento! Essa é a batalha do movimento! Mexendo a cabeça sem parar o momento! Mexendo a cabeça sem parar o momento! Os pés! As pernas! O bumbum! Os braços! E agora a cabeça! Muito bem! Mexendo sem parar! Essa é a batalha do movimento! Essa é a batalha do movimento! Mexendo os corpos sem parar o momento! Mexendo os corpos sem parar o momento! Mexendo os pés! As pernas! O bumbum! Os braços! A cabeça! E agora o corpo todo! Yeeey! Muito bem! Vocês são os melhores! Uh!